Sabe, hoje em dia o Pinterest dá muitas ideias de referências, sabe, você botar planta em casa e ter realmente esse cuidado com as plantas. Eu brincava que nenhuma planta sobrevivia a minha, porque eu precisava realmente me dedicar a elas, né? Então, assim, a gente precisa ter esse tempo de cuidado da nossa casa. Eu acho que é olhar pro detalhe, né? Se você for prestar atenção, assim, cada pequena coisa que você vai organizando, você vai colocando o seu lugar, no final das contas, acho que é isso, né? É o somatório de detalhes. Você vai nas casas, às vezes, cara, é aquele cabo da net que tá passando, aquele treco azul rodando por a casa inteira, sabe? Cara, não dá pra embutir esse negócio, não dá pra passar isso por cima do forro, por cima do telhado, sei lá, mas não vai ficar aparecendo. É porque a gente vai entregando os pontos, você fala... Tá acostumando, né? Tá acostumando, de repente você puxa um T pra cá, porque a casa é antiga, não tem muita tomada, então você bota uma extensão aqui, aí tá aquele bando de fio passando por detrás da televisão, sabe? Aí, cara, daqui a pouco tá um desordem total, tá um desordem total. Aí você fala, cara, não tô me sentindo bem morando nesse lugar, né? E muita gente mora de aluguel também, né?